Ô, Serginho, o assunto agora é direto com você. Fala comigo. Direto, direto. Tem nem ver que falar empancada na cabeça. Você levou quando era pequeno, né? Que ficou achatado. Valdir Barbosa confirma. O Cruzeiro procura por um armador pra jogar ao lado do Dia Arrascaeta. Aí surgiu o nome dele, Valdívia. Ih, Serginho, e aí? Não. Não? Tá descartado. Mas foi sondado, não foi? Foi oferecido três vezes ao Cruzeiro já. Um salário alto e o Cruzeiro não quer. Não é o jogador que o Cruzeiro... Do perfil para jogar no Cruzeiro. E não levou nada pro Palmeiras, hein? Nada, nada. Só confusão. A hora que o Palmeiras mais precisava dele, ele sempre tava fora, por uma disciplina. Então quer dizer que o Cruzeiro tá igual o Judas, né? Tá negando três vezes aí. Mas não foi três vezes, nossa vez. Judas não, Pedro. 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 Pedro se encolgou. É, pegou o outro. Judas foi outro. Esse trairão, igual o Toledo. Esse é o jogador que o Palmeiras tem... Tava esperando o momento pra se livrar dele, agora que pode se livrar, tem parte da torcida que querem que ele fique. Você tá igual um amigo meu, ontem eu querendo fazer um serviço, liguei pra ele e falou assim, calma, Toledo. Domingo, até Jesus Cristo descansou, eu falei, não, não foi Jesus que descansou, não foi Deus. Mas aí surge uma outra notícia, o Faial vai dizer, ah, quer mandar embora, quer ir pra lá, não sei o quê. É igual o Pedro, né? Negou três vezes e tudo mais. Aí eu pergunto. Serginho, e uma notícia que surgiu, notícia ou não, mas assim, agitou as redes sociais principalmente, Guilherme. O Guilherme surge, Pedro, porque no dia 31, seu contrato vence com o Atlético e ele não tem mais vinho. Ele já pode assinar até um pré-contrato, há seis meses atrás, ele poderia ter assinado esse pré-contrato. Mas e aquele jogador? E o custo-benefício dele? Aí alguns diretores, algumas pessoas ligadas ao Cruzeiro já falam o seguinte, ele vem ganhando seus 350 mil, mas vem de graça, mas são 350 mil. É, não é de graça. E pra quem tá ficando mais no estaleiro, o Guilherme precisa resolver isso, fica mais machucado. O contrato dele encerra agora dia 25 de março, que eu sei que é aniversário do Atlético no dia. E ô Guilherme, você demorou um ano, quatro anos aqui pra tirar essa tonelada das suas costas, depois que você tirou, você vai embora? Pensa direitinho, ainda dá tempo de ficar, viu? Ô Toledo, quantos casais animais o Moisés levou pra Arca? Moisés? Ah, eu queria pegar ele, você veio assim, me atrapalhou. Não, pelo amor. Aqui, pra dar o troco, pô. O Moisés foi o que fez os 20 mandamentos hoje. Já aumentou? Não, é porque uma tábua de pedra, um negócio de pedra caiu com outros dessas. Aí o cara só deu. Aqui, caiu no propelho, o pessoal tá protestando. Ô Pérez, o nome que o Cruzeiro, mesmo ele tendo renovado com o Santos, ter renovado com o Santos, o que se fala dentro do Cruzeiro, é o de Lucas Lima. Esse é o nome que o Marcelo Oliveira quer, que a diretoria quer. Só que é o seguinte, é caro, mas é um jogador que é novo e que rende. Poderia julgar. Agora, eu não sei por que Bruno Xavier, que tem treinado, Gabriel Xavier, que tem treinado bem na toca da raposa, não tem a sua chance ainda. Pode ser essa questão de física, alguma coisa. Mas tem treinado muito bem esse garoto que veio da portuguesa. E a informação, Sérgio, acrescentando aí, é que ele terá a chance ainda, não vai demorar muito não, a informação da assessoria de imprensa, até foi mandado um recado aqui, ninguém tá falando nisso aqui, a gente consultou lá. É, mas a gente fala, a gente fala, aqui não tem isso não. Aqui fala e tem informação, parabéns, Sérgio, gostei de ver. Olha só no...